NETINHA PARTO Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente Da gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Chega longe e ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa venda que me encegou Tira esse golpe que me arrasou Sempre existe espaço para um novo amor A felicidade é superior Tira dos meus sonhos a imagem dela Tira o desejo de estar com ela Apagadamente fazer diferente da gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Chega longe e ninguém jamais chegou Oh, 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 oh... oh, 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 oh Chegou, tira ela de mim, tira ela de mim